Qual é a rapaziada de São Paulo? Cês tão ligado que no dia 28 de junho eu e o Marquis vão fazer o primeiro show da URT aí, né? Não sabia? Ingressos e mais informações no primeiro link da descrição Tamo junto Eu cheguei, então calmo O dragante chegou Se perdeu pro inimigo vai ser espancado pro sol Você em que eu confiei Me lembra pro combate O mais forte vem cê também tem mais liberdade Xô, 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 canso, calmo Rapovelo sorrindo Mas por que cê não tá mais? Se divertindo Você queira que todos fossem fortes que nem você Eu achei que queria treinar, você não espancar quem perder Humilhar nossos amigos e planejar noites pra que? Entendi, você é o mais forte Então você pode escolher Se mesmo sua decisão tudo bem Mas esse trabalho sujo é o que farei Por que, por que, por que você é nossa luz? Aqui tem que ser escroto então sei E em trocar por favor volte Volte a sorrir outra vez Você envergonha nossa gangue Então se apanha, apanha, apanha A fúria insultou nosso lema Isso é perigoso Vai ter volta, se prepara Então anda, anda, anda Vai embora sabendo que eu decorei seu gostor Vai! Se cinco membros na fúria encontrar cinco nós Manoas vulgar 3,1,2 e 3,2 rodas nos envergonharem da fora da gangue Então finalmente a vez eu me lembro do que você me disse antes Depois de ficar focado no seu sangue Xixi parem, 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 parem Xixi parem, parem, parem O teu panente que vai ser Prega, prega, não força Prega, luta, luta Só, só, somente força A questão luta, luta Qual é a reversão? Você me disse Que era patético demais O que você não disse? Ou por que você não repete uma vez mais? Vai conseguir Não fala coisa que não para de sustentar No desgraço Calma Calma Não termine de falar Que você para vir não dizer que o caminho que nós decidimos é errar Cada um aqui tem seu objetivo e se solta pra que não permaneça fraco As vozes da fura e se acha o verão cê tá gordo e pra vida entenda a verdade O mais forte sempre vence e também tem Mas liberdade Mas como assim? Como assim? Não entendi Não entendi Foram Meus homens que aderam como errados Se há vontade de lutar e nem se perdeu Refletindo quando foi mesmo que a gente se perdeu Chega Change Nós perdemos Acabou Cala a boca Cê fraco Então não tem mais valor Me desculpa Naquele dia eu devia ter te falado Que o jeito que estamos fazendo isso tudo tá errado E o tempo passou Por que me procurou? Tem algo errado Já com o novo inimigo E então tá precisando De aliados Chega que nós lutamos mas você também muda Eu cuento perceber isso Estou pra guerra Sabendo que cê pode contar comigo Se liga só ó Eu cheguei então calma Deixa que eu enfrento Essa luta não é minha mas me ajuda um amigo E não bate o perigo nele O nome dele é Sakura Não precisa dizer seu nome Não faço questão de lembrar Geralmente eu luto com o carro Mas toco a mal pressa do mundo Então espero que não se importe Se eu for com tudo Certo, 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 pera Eu quero dar o sonho que tá acontecendo Vou ficar gripado já que eu só não ler E quando eu pregunto a dor É que eu curto o seu pé Seu argumento já tá mitando O que eu te falei eu sou filho da puta Na pele de ele vai ser entendoso E é Sakura Raruka E ele não manda na gente, não, 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 não Mas o leque tem meu respeito, acima disso minha amizade Saiba que eu sou grato por conhecê-lo desde então Acorre, sei, desmaiou, antes de eu terminar minha frase Fiche, 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 fiche o refrão Vore, 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 absolute Fiche, 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 fiche Fiche, 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 fiche Prega, prega, não esforça Então luta, luta Sabe, 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 força A missão luta, luta Sabe, 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 fiche